Nós se dedicamos o máximo a isso, que o Brasil precisava disso, o futebol feminino precisa disso, ser reconhecido e graças a Deus conseguimos um bom resultado, conseguimos o ouro, estamos no topo. Vamos ver se as empresas se conhecem, ajudem a crescer o futebol feminino, ajudem a patrocinar para que exista um futebol adequado aqui no Brasil, que possa manter as jogadoras trabalhando no futebol feminino. Tivemos contato com o Ricardo Teixeira, apenas o supervisor geral teve contato, foi no vestiário, nos apoiou e a gente espera que eles tenham uma premiação pelo nosso trabalho, nosso esforço, que valeu a pena.